Espelho, espelhinho meu. Cara, eu tô arrebentando a boca do balão. A senhorita Monique está aqui para vê-lo. Oi, gato. Oi, amor. Senhor, se precisar de mim, estarei dando calotes na rodoviária. Sabe, meu pai ia me matar se soubesse que eu estou aqui com você. Eu disse que eu fui à igreja. Deus, é muito bom. Aí, gatinha, vem pra cá, senta e relaxa um pouquinho. Tá. Ai, nossa, como você é flexível, Will. É, e você tá um pouquinho tensa, né? Ai, você devia saber que nada me excita mais do que senso de humor. Sério, é? Uhum. Você e eu podíamos ir lá pra cima pra eu te contar umas piadinhas. Ah, mas pra que perder tempo subindo? Assim, quando você passar pelo sofá, vai se lembrar de mim. Bem que eu podia me lembrar de você na cozinha e na hidro também. Cuidado aí, gata. Uau. É hoje que o bicho vai pegar. Oh, gata, o que que é isso? E aí? Will! Eu não posso fazer isso. Eu vou embora. Oh, gatinha, peraí. Qual o problema? É que você é muito quente. E qual é o problema? Eu não sei, Will. Eu achei que eu ia lidar com isso, mas... Ah, eu não consigo, então é melhor parar. Oh, gatinha, tem coisas que a gente não para assim fácil, não. Ah, eu sei. E também não é fácil pra mim, mas... Will, eu quero você. Mas acho que bem no fundo, eu sou uma garota à moda antiga. E eu quero me casar antes de fazer... Fazer sexo. Você entende, não é? Olha, Monique, eu adoraria conversar, mas não tem sangue no meu cérebro. Ah! Will, são sete horas. O que está fazendo? Calton, eu já estou acordado há horas. Eu dei umas 20 voltas na piscina. Eu fiz umas cestas e dei uma corrida de meia hora. Ah, e também dei polimento no seu carro. Não marcou gol ontem, né? Não, eu não marquei gol nem nada, cara. Olha só, eu não entendo, Calton. Quando ela estava aqui, estava tudo certo, estava tudo perfeito. Então, de repente, ela cortou barato. Eu não entendo. Will, Will, Will. Você não entende as mulheres. Quando o assunto é coração, não se apressa as coisas. Dê tempo à garota, ela vai se resolver. É mesmo? E quanto tempo costumamos dar a elas? Vejamos. Uma semana a partir de sexta são... 18 anos. Bom dia, garotos. Bom dia, tio Phil. Bom dia, papai. Bom dia, filho. Escuta só, tio Phil. Eu posso falar com você? Eu preciso ouvir? Qual é, tio Phil? É sério. Eu tenho que falar com você sobre... carros. Carros? Você... Bom, eu acho que já é hora de você, de você e eu começarmos a falar sobre carros. Carros. É... Oh, Deus. O carro não está com algum problema, está? Não, 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 não. Ele nunca esteve tão bem, pelo que eu sei. Olha, o Will, dirigir é uma coisa séria. Então, hoje em dia, você tem que pensar em segurança. Você nunca deve sair com o carro sem estar com o cinto de segurança. Então, hoje em dia, você tem que ser com o carro sem estar com o carro sem estar com o carro sem ser.